O astro de Hollywood, Brad Pitt, está levando um namoro, um novo namoro, bem a sério e pensa até mesmo em se casar novamente. A namorada é a designer de joias Inês Ramon, que é 26 anos mais nova que o galã, ela é bem bonita. Fontes próximas ao ator disseram que Brad Pitt cogita a ideia de um novo matrimônio, mas colocou ali uma condição. Só se a namorada concordar em assinar um contrato pré-nupcial que protege o patrimônio, que diga-se de passagem é bilionário, né, que ele tem. O astro de 60 anos não quer correr o risco de enfrentar as mesmas perdas que teve depois do divórcio com a também atriz Angelina Jolie. Até esse momento, Brad Pitt não comentou se fez um pedido oficial à nova amada. Logo a gente descobre, né? Já já a gente vai saber se vai ou não vai, né? Camila. Mas de fato ele está namorando de novo, agora se depender da Angelina Jolie, ela não diz muito, não fala muito bem dele não, né?